Todo ano de eleição é assim. Cavaletes ilegais invadem as ruas, sujando a cidade e atrapalhando a mobilidade. Pior, quando as campanhas chegam ao fim, toneladas de propaganda política sobram nas ruas. Sim, toneladas de lixo eleitoral. E a maior parte disso vai parar em aterros sanitários. Mas e se pelo menos essa sujeira dos políticos fosse transformada em uma coisa boa? Mobilize apresenta Mobiliário Político. Um projeto para transformar propaganda política ilegal em algo legal para a população. Primeiro, recolhemos vários cavaletes em situação ilegal. Com os cavaletes em mãos, projetamos cinco móveis com a ajuda de um designer conceituado. Aí, foi só colocar tudo de pé. Mesa de centro, banquinho, cabideiro, porta-toalhas e mesa lateral. E transformar tudo isso em um projeto open source para a população. Agora é com você. Acesse o site, confira os tutoriais e faça os seus móveis. Assim, você ajuda os candidatos a cumprir sua nobre função. Servir os cidadãos desse país. Ah, e se faltar algum móvel, 2016 está aí. A mobilidade urbana agradece.